Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta e hoje a gente vai fazer um react do trailer oficial da Guerra dos Irmãos que foi lançado ontem lá no evento oficial, evento especial de 30 anos do Magic the Gathering que aconteceu em Las Vegas. Então, uma parte muito importante aqui da história para quem curte lore de Magic the Gathering essa é mais uma parte muito importante desse fio condutor da invasão firexiana a gente teve aí recentemente Dominário Nida com todos os acontecimentos tem vídeo aqui no canal falando sobre, se vocês ainda não viram, não tem um resumo do que aconteceu tem vídeo aqui no canal, mas para vocês que já acompanharam, vamos dar mais um passo vou fazer aqui o react e análise desse trailer. Lembrando que no finalzinho desse vídeo tem um recado muito especial para vocês então assistam esse vídeo até o final, beleza? Vamos lá, vamos assistir esse trailer. Ok, isso aí a gente já tinha visto antes, né? O Elfim chegando ali com a coxinha brilhosa. E aí, a geladeira ambulante. Puxou a faquinha, mas a gente sabe que Elfim é o finho, né? Opa! Tefere, coitado, cansado já, né? Chegando ali no vilarejo, só o plantão, né? Eita, tefere, tá novinho. Gastei minha vida toda aprendendo sobre o tempo. Eita, que tristeza. Como manipular. Como manipular. O maluco deu um pause na velha louca. Eita. Onde você já se acompanhou, há agentes dormantes em todos os lugares. Eita, Tefere. Nós estamos em todos os lugares. E você vai se deserrear para a perfeição. Ah, John? O que você fez? Ah, ele vai quebrar? Será? Aí, Janinho, porra! Oh, Teferinho! Agora! Vai, garoto! Saiu de fase, trouxa! Isso termina agora! Ué, é só ele para eles volcarem, pô. Ah, tá de brincadeira, né, Teferinho? Tu podia ter matado a Janinho e tu só jogou ele no abismo? Agora vai comer a coxinha. Ainda quebrou o vitral da Jaya. Tadinha. Ai, cara... A ilustração da Magali Villeneuve. Eita! É isso, gente. Meteu-lhe um portal bolado! Nossa, cara! Brabo, brabíssimo! Cara, que... Ai, cara! Toda vez que a Wizards lança um trailer desse tipo, eu fico... Meu Deus! Imagina uma animação disso, tá ligado? Imagina um... Ah, cara! Um filme! Ah, cara! Sério! Pô, na moral, Wizards é muito triste, né? Seguinte, eu já tinha visto no começo do... Eles lançaram esse spoiler algumas semanas. Já tem até vídeo aqui no carro falando sobre. Eu vi uma ou outra pessoa dizendo que poderia ser a Nissa. Não tem nada a ver. Tipo, realmente não tem nada a ver com a Nissa. É só um elfo qualquer. Algumas pessoas disseram que parecia um elfo feminino. Eu acho que tava muito mais pro elfo masculino do que feminino. Aí aqui é bonito, né? Aparecendo aqui a paisagem bela ali de dominária, né? E aí, só pra exemplificar como os agentes, né? Tão espalhados por todos os lugares. Essa senhorinha ou senhorzinho, sei lá. E aí, do nada, uau! Ataca ele, né? Porque... E aí, para ela no tempo. Mostrando um pouco da habilidade dele, né? Ele poderia simplesmente ter descassetado esse personagem aí. E ele só deu um pause no boneco ali no ar. E deixou lá, tá? Um dia ele volta ali e mata alguém. E aí, é isso mesmo. Foi lá pra... Pra esse castelo que eu esqueci o nome agora do que provavelmente deve ser, né? E aí, ele encontrou a Jane. Engraçado essa parte. Como se ele não tivesse sabendo que a Jane se transformou, né? Em Freixiano. Já que... Bem, né? Isso aqui deve ser a continuação da... Da última história, né? De dominar unida. Onde, tipo, a Jane se revela. Mata a Jaya. Pega o carne e leva ele embora pra Firexia, né? Aqui eles debatem bastante, né? A Jane fala, né? Que o Teferi tem que enxergar o poder de Firexia. E aí, o... O... O Ajani mete o louco, né? Joga a coxinha na mesa pra quebrar com o machado. Como se o Teferi não pudesse usar o poder dele. E aí, ele mostra aqui o poder de... O poder temporal, né? Fugindo dos golpes. E... E debate. Discute ali com a Jane, né? E o Ajani, claramente, tipo... Tentando usar o poder bruto, não funciona o poder bruto contra o Teferi. Então, ele vai na magia mesmo. E aí, é o momento que o Teferi encontra. Vê ali o vitral da Jaya bonito, né? Pô, muito bonita essa cena. E aí, ele vai lá e... VRAUM! Mostra pra ele que... Como que sai de fase. Como o Planeswalker sai de fase. O Teferi, ele fala o tempo todo o quanto que... Ele lutou pra aprender sobre o tempo, né? O quanto que o tempo foi importante ali pra ele, né? E agora, finalmente, ele vai usar esse poder do tempo, né? Ele pega ali essa Power Stone, que provavelmente é uma Power Stone, né? Uma pedra de poder. E ele coloca aí nesse dispositivo. Provavelmente teremos alguma carta, né? E esse dispositivo abre como um portal temporal. Então, tá aí o Teferi entrando nesse portal temporal. Provavelmente pra voltar agora pro passado. Que é o que a gente sabe que vai acontecer. A Guerra dos Irmãos se passa durante a guerra, né? Entre Mishra e Urza. Desde a infância deles. A gente já viu aí os previews das cartas com eles criança, depois adulto, depois mais velhos. Reinventar o passado para retomar o futuro, né? Vamos ver. Cara, tá ficando emocionante. A gente sabe que essa parte da história vai ser mais um flashback mesmo. Alguma coisa deve ser acrescentada na linha principal. Mas o que a gente vai ver aqui... Isso aqui é um flashback. Eu acho que isso aqui é uma grande celebração nostálgica aos fãs antigos. E uma apresentação repaginada das histórias antigas para os novos fãs, os novos jogadores e jogadoras de Magic. Eu tô muito animado. Todo vídeo que eu tô fazendo aqui eu tô hypando muito pra vocês. Porque eu realmente tô feliz, tô animado. Em breve vou trazer aqui no canal a análise dos dois commanders. Já saíram as dois listas de commanders. Vou trazer pra vocês, tá? Em breve vai ter muito conteúdo de Brothers War. Aí é em parceria com a nossa loja aqui de São Paulo, a Epic Game. Que vai... Tá sempre trazendo aqui em primeira mão material, produto pra gente fazer unboxing, análise, etc. Pra vocês. Vai ter muita coisa aqui em breve no canal. Então fica ligado. Já peço pra dar aquele like. Se inscrever se você não é inscrito ou inscrita. Pra ajudar o canal a crescer. E também pra esse vídeo chegar a outras pessoas. E agora, aquela mensagem especial que eu falei no começo do vídeo. Esse é o último vídeo de outubro, né? Se você tá vendo esse vídeo ainda em outubro. Quando ele tá sendo lançado, né? É o último vídeo de outubro. O mês onde eu consegui aumentar bastante o número de vídeos aqui no canal. Muito por parte do apoio da Epic Game. E muito por parte dos apoiadores lá do apoia.se barra Diário Planeta Alta. E ainda temos muitos vídeos por vir pela frente, gente. É gameplays físicos, vlogs de dias de jogo, vlog do pré-release de Brothers Wars. E tudo isso eu devo ao apoio do pessoal que está indo lá no apoia.se. E ajudando, seja com 1, 5, 10 reais. Qualquer apoio é muito importante. Por isso, eu vou agradecer a todo mundo. O nome da galera tá passando aqui na tela pra vocês darem uma olhadinha. E eu venho lembrar vocês que estão assistindo o canal, acompanhando. Seja você, se você acompanha há muito tempo, ou se você chegou há pouco tempo e tá conhecendo o meu trabalho agora. Da metade do ano pra cá, eu venho ficando muito mais motivado a produzir conteúdo. E eu tô com muitos planos pra esse canal pro ano que vem. E esses planos, eles só vão poder, muitos deles, né? Só vão poder sair do papel se eu conseguir ter um investimento maior nesse canal. Então, a minha próxima prioridade pra esse canal é conseguir contratar uma pessoa pra me ajudar na edição de vídeos. Pra poder trazer pra vocês gameplays mais bem elaboradas, vídeos mais bem editados. E eu tenho certeza que, atingindo esse objetivo, nosso canal vai aumentar muito mais qualidade. Então, se você pode apoiar o canal, se você quer apoiar o canal, se você gosta do meu conteúdo e quer ver mais vídeos. E cada vez mais vídeos de qualidade, o link tá aí na descrição, apoia.se barra Diário Plenalta. Todo apoio é muito bem-vindo. Fora que, dependendo do apoio que você estiver fazendo lá na plataforma, você ainda recebe um monte de recompensas bem legais. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá fazendo parte do Apoia.se. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou trazendo pra vocês. E quero avisar que eu tenho muita coisa ainda boa pra trazer pra vocês ainda esse ano. E, principalmente, pro ano que vem, muitos planos legais, beleza? É isso. Deixe nos comentários o que você tá achando da lore de Brothers Wars. O que você tá achando dos spoilers, dos previews desse vídeo. O que vocês acharam? Hypeou ou não hypeou? Deixe nos comentários. Eu quero trocar muita ideia com vocês. Vou agradecendo muito a todos que assistiram até aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.